Como estou? E agora? O canal Profishow fará a leitura. Livro. Eu, de cabeça para baixo. Autora, Rosana Rios. Editora, Jujuba. Aí, todo mundo saiu. Todo mundo mesmo. Foi estranho, porque eu nunca tinha ficado sozinha em casa. Mas naquele dia, as coisas aconteceram de um jeito tão diferente. Tão ao contrário. Tão de cabeça para baixo. Nossa mãe não ia trabalhar. Porque precisava levar a chata da minha irmã no posto de saúde para tomar vacina. Nosso pai não ia conseguir sair mais cedo do trabalho. O implicante do meu irmão tinha provas na faculdade. Era o dia de o avô jogar xadrez no campeonato do bairro. E nenhuma das tias, primas e vizinhas que viviam lá em casa estava por perto. Até o Tevildo, nosso gato, tinha passado a última noite na clínica. Porque se esfolou todo numa briga na rua. E o veterinário disse que era melhor ele ficar lá para tomar os remédios e não arrancar os curativos. E eu? Eu estava com o pé engessado. Tinha me machucado no jogo de bola do domingo. E não podia nem ir para a escola, nem sair com nenhum deles. Que estranho. Todo mundo fora de casa, menos eu. E eu me deixar sozinho. Antes de sair com a chata da minha irmã, ela não parava de reclamar. Porque não queria tomar vacina. Minha mãe me disse Promete que não vai sair de casa, não vai se debruçar nas janelas, não vai ligar nada, nem telefonar para ninguém. Não vai mexer em nada, nem pegar coisas que não são suas? Que graça tinha ficar em casa sozinho pela primeira vez na vida, sem poder ligar as coisas, nem mexer naquilo que eu nunca mexia? Minha mãe sabe direitinho fazer uma coisa boa, ficar sem graça. Tive que prometer. E todo mundo sabe que quando eu prometo uma coisa, faço o que prometi. Já disse que todo mundo saiu? Pois é. Todo mundo mesmo. E eu não podia fazer nada divertido. Nem ligar a TV e ver os programas que eles dizem que eu sou muito novo para ver. Nem ir fuçar no videogame do meu irmão só para deixar ele irritado e me vingar da mania que ele tem de me chamar de miolo mole. Nem desatarrachar as cabeças das bonecas da minha irmã para deixar ela apavorada. Nem brincar com as peças do jogo de xadrez do vô. Nem ligar o computador do papai. Nem telefonar para os primos que moram nos outros estados. Nem abrir o armário em que nossa mãe tranca o pote de biscoitos e a caixa de bombons. Fui para a sala arrastando o gesso. Não era muito grande nem muito pesado. Mas eu arrastei só para deixar um caminho branco no chão. Bem feito para eles. Eu disse que não queria engessar? Então, eu me deitei no chão no tapete vermelho que tem no meio da sala e comecei a pensar numa lista de coisas que podia fazer. Eu podia dormir mas quem tem sono quando está sozinha em casa eu podia ler um livro ou gibir mas já tinha lido todos umas três vezes. Eu podia desenhar mas meu caderno de desenhos tinha desaparecido. Eu podia 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 ficar ali olhando para as paredes sem falar nada sem falar nada nem fazer nada nem mexer em nada mas isso é o que todo mundo queria que eu fizesse. E é muito chato fazer as coisas que todo mundo quer que a gente faça. Então quando já estava pensando que ia passar horas sozinho sem poder fazer porcaria nenhuma eu olhei para o teto o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? deixe seu like e se inscreva em nosso canal. e se inscreva no canal.